Quem ganhar versus quem perder mais peso em 24 horas, vence. Eu e a Giovana somos do time girafas e a nossa missão é ganhar mais peso. Eu e o Matheus somos do time tubarões e a nossa missão é perder peso. Uou! Eu tô preparada. Gente, eu tô olhando essa aqui e eu acho que o Matheus tá mais pras girafas do que do tubarões, é verdade? Não, não, não. A gente vai colocar uma roupa ideal pra fazer esportes, porque a gente tem que fazer muita coisa pra perder peso. A gente precisa de uma roupa especial pra poder transpirar, né, de uma forma eficaz. Eficaz, é isso. E vocês sabem que eu sou fitness, sempre malho, cuido da alimentação. No dia de hoje eu vou, assim, comer o que eu quiser, né, à vontade, ir lá por trás do lápide. E doce. E doce. Vamos lá, galera. Então já deixa muito like aí, capricha no like, que depois eu vou ter que correr atrás de prejuízo. Eu não vou correr atrás de prejuízo, não. Vou deixar que eu tô numa meta aí. Ela tem uma meta, ela tem uma meta. Ela tem uma meta de ganhar 50 quilos pra poder doar. Ganhar 50 não, gente. Não. Chegaram a 50? Galera, elas estão confusas aí, os senhores estão vendo já que a derrota tá vindo. Já tá vendo, a gente já tem um plano de... Então já se inscreve, já se inscreve, porque os tubarões vão vencer. Se inscreve embaixo, com 18 milhões de inscritos. E valeu, boa, Matheus! Bom, e pra começar esse vídeo, a gente tem que se pesar. A balança tá aqui, ó. Então, vamos lá, Matheus. Vamos começar aqui. Interessante. Vocês já estão vendo aí na tela quanto eu tô pesando. Eu acho que eu vou conseguir perder muita coisa. Tô um pouco pesado, vocês estão vendo aí, né? Eu acho que, assim, os exercícios que nós temos programados vão fazer eu perder pelo menos uns 2 ou 3 quilos. Com certeza, Matheus, agora vamos trocar de roupa e partiu a academia. Vambora. Bom, gente, aceitamos o desafio e vamos ver quantos quilos a gente consegue ganhar, galera. Eu geralmente não como muito. Eu como bem regrado, né? Eu tenho a minha dieta lá, meu fitness, não sei o quê. Mas desafio é desafio. Então não sigam esses passos de hoje, gente. Não sigam. Vamos pesar aqui, vamos ver quanto é que eu tô pesando. Subi na balança. 50 quilos e 800 gramas. Vamos ver a Gi. Vai, Gi. Eu também como muita coisa, só que eu como besteira. Então eu não peso muito. Vai, Gi. 46,500. É, acho que a gente consegue. Você acha? Eu acho que a gente vai comer muito, muito. E aí, rapidinho, sai aqui, ó, desse número. Será? Acho que sim. A Gi, ela tem uma meta que é chegar a 50 quilos pra ela conseguir doar sangue. Será que ela vai conseguir chegar nos 50 quilos? Acho que não, faltam 4, né? Eu acho que eu consigo. Hoje? Quem acredita, comenta. Comenta. Você acha que a gente vai chegar a 50 quilos pra ela conseguir realizar o sonho dela, que é doar sangue, é uma causa muito nobre. Comenta aí. Vamos ver se ela consegue. Eu já tenho o peso, né? Só que eu... Bom, ainda nunca fui. Se a Gi for, vamos juntas. E a gente mostra pra vocês. Nós já estamos aqui na academia, que é o local onde a gente vai ficar mais tempo. O objetivo é a gente ficar o máximo de tempo aqui, até a academia fechar, pra gente conseguir perder bastante coisa. Vamos lá, Matheus. Vamos embora. Vamos embora. Dois. Três. Quatro. Acho que eu vou aumentar, hein? Cinco. Eu também vou aumentar. Acho que eu vou aumentar. Seis. Sete. Oito. Já tô sentindo, hein? Tô sentindo. Tá crescendo aqui e diminuindo aqui, irmão. É, já estamos aqui com o nosso café da manhã. E tem sucrilhos, tem suco, chocolate. Nutella. Nutella. É café da manhã top. Ou isso aqui, ovo e bacon. É isso. Cadê? A gente já tem um pano. Tem isso aqui, olha. É salaminho. Salaminho. A questão, galera, é que a gente não come muito normalmente a nossa vida, assim. Bora. Bora, tem que queimar, irmão. Tem que queimar, irmão. Vambora. Vambora. Uma, vem. Dois. Duas, vem. Três, vem. Vambora. Vambora. Tem que sentir, mano. É isso. Tem que sentir. Tá sentindo? É isso. Tá sentindo, tá rasgando, tá queimando. Vambora. Tá queimando. Mais uma, mais uma, vem. Mais uma, vem. Vamos pra aquela ali. Aquela ali, eu tô aqui agora. O que você tomou ontem de café da manhã? Ontem eu tomei um copo de chocolate. Só. Só. E eu só tomei um... Um Yopro, que é um achocolatado mais fitness. Eu, às vezes, às vezes como um pãozinho. Mas, geralmente, não. Hoje vai ser reforçado. Reforçado. Às vezes eu como, sabe o quê? Um ovo e uma banana. Porque eu sou fitness, né? Você é muito fitness. Eu sou Instagram sempre malhando. Pois é, gente. Esse aqui tá sendo muito difícil pra mim, porque eu... Sabe? Eu tô olhando aqui minha nutricionista. Você vê esse vídeo aqui, eu faço. Não assiste no útero, por favor. Vamos. Ué, mas tu tá... Ah, foi isso. Boa. Vamos, Matheus. Vambora. Vambora. Tô sentindo, irmão. Tá queimando? Que isso? Que isso? Que isso? Eu vou usar uma técnica aqui. Qual a sua técnica? Eu parti o meu pão em dois. Uma metade vai ser salgada e a outra metade vai ser doce. Que incrível. Por que você não come dois pães? Caraca, verdade. Né? Vambora. Vambora. Para, 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 para. É isso, Matheus. É isso. É isso? Vambora, irmão. Vambora. Vambora. Então, ó. Aqui, essa parte eu vou fazer com o ovo e a outra com o bacon. Nossa, eu vou misturar tudo. Isso aqui eu gosto muito. Eu só como essa combinação quando eu vou viajar, café de hotel, essas coisas assim. Eu gosto de comer café da manhã de hotel, o alfo com Nutella. Quando ele vem assim, sai da fumacinha. Boa, alfo com... Tá muito bom. Perfeito. Muito bom. Eu vou botar um requeijão. Eu gosto muito, gente, de requeijão, mas não como sempre. Força. Força, Matheus. Aumenta o grito. Ah. É isso? Uh. 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 Eu vou aumentar um pouco. Vou aumentar um pouquinho. Botar... 55. Uh. Calou. Ah. Ah. Oh. Ih. Rasgou. Eu escutei. Rasgou, Matheus. Rasgou. Corre, corre. Vai trocar esse short. Matheus foi lá trocar o short, gente. Enquanto isso, a gente continua aqui. Continua malhando pra perder o máximo. Possível. Daqui a pouco tá de noite e a gente tá aqui. Tô acabando o meu café da manhã. Põe aqui um queijinho. Vamos nos pesar aqui pra ver se deu algum resultado. Uou. Eita. Calma, Lia. Firmou. 51. Eita. Eu tava com 50.8. Vamos ver a dica. Eu acho que eu comi menos do que a Rafa. Então talvez eu tenha engordado só um pouquinho. Eu tava com 46 horas. É? Eu acho que era. Acho que eu engordei 100 graminhas aí. Eu acho. Eu acho. Olha só a doação de 100 como vem. Aqui. Vou dar até um tapa na veia aqui pra ela já aparecer. E a gente vai junta, né, gente? É isso. Vamos, gente. Grava um vídeo. Vai ter que se alimentar bem depois. É. Agora a gente vai descansar um pouco sem fazer nenhuma atividade pra economizar nossa energia. Totalmente paradas. E não perder nenhuma caloria, né? Ficar aqui, status. Apesar de eu estar com essa roupa, eu já queria malhar. Você também, né, Gi? Eu sinto que já tá... Já, Gi? Eu acho que sim, hein? Vamos esperar a hora do almoço? Vamos. Vamos esperar a hora do almoço. Tá de noite já. E expulsaram a gente da academia. Olha isso, gente. Tá fechado. Fecharam a academia. Fecharam e falaram, vai embora. Eu só tô aqui já há muito tempo. Então agora a gente tem que procurar outras coisas, né, Matheus? Pra conseguir perder mais. Acho que a gente pode procurar agora e fazer uns esportes, né? Pente esporte com bola. Tênis. Tênis. Queijo. Tudo que der. Tudo que der. Pra a gente conseguir perder mais peso sem comer nada também. Nem beber água. Bora. Nem beber água. Bora. Nosso almoço já chegou. E olha só o que nós temos aqui. Batata frita. Um bolinho. Que eu não sei o que que é, mas tá com a cara linda. Costela. Vamos ver aqui. Vê aí, Gi. Molhos. Camarão emparrado. Camarão emparrado. Gente, camarão emparrado. Hum. Gente. O camarão emparrado, infelizmente, eu não vou poder comer por motivos de alergia, mas... O quê? Hum. Mas será que isso aqui vai ajudar a gente a ganhar peso? Isso aqui é salada, né? Acho que ajuda. Eu acho que isso aqui a gente guarda pra eles, né? É. Pra perder um pouco. Tá. A gente tá bem cansado já. Mas agora a gente vê aqui, a gente vê que tem várias crianças jogando futebol. Olha lá. Tem muitas crianças. Vocês sabem, né? Que as crianças correm pra caramba. Jovens parece que não cansa nunca. Não cansa. Não cansa. E a gente vai pedir pra jogar. Só que aí a gente vai... Vai propor uma coisa. Eu e Matheus. LM, tubarões contra todas as crianças. Quem fizer mais gol vence e é bom que a gente vai perder. A gente vai perder. Porque a gente vai ter que correr bastante. Vambora. Vambora. Aí, deu certinho pra nós duas. Não precisou nem abrir a outra. Perfeito. Vamos nesse aqui. Eu vou montar aqui o meu prato. Ah, eu também. Fica isso aqui, gente. Você sabe dizer... Vou abrir assim. Parece ser tipo... Kibe! Olha! Não é kibe. É tipo um bolinho de carne com queijo. Tô pegando bastante batata. De prova. Sério. Muito bom. Deixa eu ver. Ai, que sujeito. O meu tá fugindo do prato. Já bota mais um no prato. Galera, a bola da Copa do Mundo eles têm aqui. Eles deixaram a gente jogar. Então vamos lá. E vai de todo mundo contra a gente. Só vale gol dentro da área. Dentro da área. Então vai. Vamos embora. Valendo, hein. Ai, meu Deus do céu. Caraca, tem muita gente batendo. Meu Deus. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tira, tira. Vai, vai. Deixa eu ganhar. Tira, tira. Tira, tira. Não, ele vai fazer um gol. Matheus, pelo amor de Deus. Só muitas pessoas. Só muitas pessoas. Aqui, joga. Joga pra mim. Joga pra mim. Joga. O que é isso? João. Eu vou ficar no gol. Eu vou ficar no... Tirei. Tirei. Ah, tira. 1-0, 1-0. Tá, calma. Eles fizeram o primeiro gol, mas a gente vai virar. A gente vai virar. Eu acho que esse almoço aqui é o que vai me deixar mais perto da minha meta. 50 quilos, né, gente? 50 quilos. A meta dela é essa. Aqui, vou te servir. Deixa eu provar. Provando todos os molhos. Aqui. Pra você, o estrelinho. Esse molho aqui é o melhor. É o melhor? É o melhor. Hum, calma aí. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou jogar aqui. Vou fazer esse teste aqui. Olha, isso aí ficou bonito, hein? Calma aí. Olha isso. Gente. Ficou bom? Hum. Hum. Muito bom. Perfeito. Sem palavras. Hum, hum. Eu vou correr muito. Para! Para! Vai, bateu! Não! Vai! É, rápido! Não! Vai! Não! Vai! Não! 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 Já tá 2x0 Eles correm muito Eles não estão nem um pouco cansados Calma, vamos tentar mais uma Vamos lá, Tênia, vamos lá Dessa vez eu corro e você faz o casamento Bora, vai Calma, a bola é nossa, a bola é nossa Nós não estávamos esperando isso aqui Isso é uma surpresa pra gente Temos aqui uma sobremesa Tomara que não seja muito grande Porque eu confesso que eu exagerei um pouco no almoço Eu acho que pode ser sim, um bombom Um sacolé Um sacolé Gente Gente Gente, eu não gosto de morango Você pode ficar com esse? Você gosta de morango? Eu adoro morango, quase uma frutinha Mas caramba Isso aqui é pra pessoa só? Isso aqui é pra pessoa só? Isso aqui é família Gente, não sei se eu vou aguentar Isso aqui é a Copa da Felicidade mesmo Nossa, olha Tá bem feliz Tem várias camadas Vai, Jay E aí, é bom ou é ruim? Hum 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 Deu até um pouco de fome O nome já diz tudo aqui, é Felicidade Nossa Hum 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 Fora, Matheus Não Que isso? Tão juntando, Matheus Que isso? Ah 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 Que isso? Ah Vem, vem, vem Vem, vem Ah Eu vou dar um crédito Socorro Socorro Que isso? Já estamos aqui, vamos ver os nossos novos pesos, se houve alguma modificação Ó 100 graminhas 100 graminhas 51, 200 Vai, Gi Mãe, eu tava com 46 e 7 7, né Uou Gente 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 A gente vai vencer A gente vai vencer Meu Deus 47 Gente Não, 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 não Não, não Não, não Não, não É, 47 8 9 47 Ai, me perdi na conta Editor, bota aí quanto eu engordei, por favor Gente, deu certo, Gi Foi o copo Ai, eu me senti um pouco pesada Vamos ver um filme, porque a gente fica bem paradinho Pra não gastar Pra não gastar E aí a gente vai e volta na hora do lanche O tempo Acabou Acabou A gente perdeu de 2 a 0 Foi uma boa Estratégia Valeu, gente Muito obrigado a todos Tchau Tchau Já estamos aqui no McDonald's Vamos pegar o nosso lanche Vamos ver o que tem aqui de opção, ó Comprar figurinhas Que eu quero ganhar figurinha Qual que você vai querer, Gi Ai, eu acho que eu vou querer um Big Mac Big Mac, eu vou querer o cheddar E eu vou querer fritas Gosto de fritas Sobre o mesmo é o que a gente vai querer Acho que pode ter um E top sundae Sundae chocolate Sabor baunilha Amo Eu quero personalizar, gente Que eu não gosto de cebola Então eu vou ter que tirar cebola Aqui, ó Eu ia Sem cebola show Ok, ok Sem tomate, ok Estamos agora aqui no vôlei E é um treino super cansativo Com certeza a pessoa desgasta E perde algum tipo de peso Boa sorte, Matheus Vambora Vambora Uau Ah 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 Ele se saiu bem, agora é minha vez. E a gente também tá com a Yasmin e com a Ju, que também vão comer aqui, Jay. Ah, vai pagar leite pra gente! Vai, Jay, o que você vai querer, Jay? Tá pedindo aqui, ó. Tá pedindo água também, água. Água, água. A fitness, a fitness. Tá sentindo que... Não, vai falhar o projeto, vai falhar o projeto. Então calma, calma, quando que volta? Volta, volta. Isso, Jay, vai falhar o projeto. Pronto. Voltou, voltou? Pronto. Isso, Jay, isso, Jay. Vai. E um outro esporte que gasta bastante energia e que cansa muito é o tênis. Então nós já estamos aqui na quadra de tênis. O Matheus tá lá do outro lado e vamos jogar contra. Bora, bora. 1 a 0, 1 a 0. Agora ele vai conhecer o meu saque supremo. Tá, é mais ou menos isso. Agora eu vou de verdade. Bom, nossos pedidos já chegaram. Tô aqui com a minha batata, com cheddar e bacon. Olha isso, Jay. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu vou roubar um... Hum, hum. Hum, hum. Fiquei nervosa. Muita comida. Hum, hum. Hum, hum. Eu vou comer um gusse. Vai pedir um gusse. Vai pedir um gusse. Vai pedir um gusse. Acho que esse aqui é o meu. Especial para mim. Não veio com essa bola, graças a Deus. O meu é o meu completo. O meu é o meu completo. O teu é bem grande, né? O meu é bem grande, deixa eu ver. Deixa eu ver. Uou. Hum. Muito bom. Hum. 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 Bom gente, a gente tava jogando contra, mas a gente sabe que pra ter mais impacto ainda, é bom fazer uma dupla. Então tinha um pessoal jogando ali atrás. O Matheus já tá perguntando se tem como fazer uma duplinha pra ver se a gente gasta mais energia ainda. Vai, vai. Não, eu tô... Tô com sanguinhos olhos. Vai. Tudo bem. A gente tá testando. É um teste. Calma, calma. Porra, foi tão forte que parecia até... Parecia um foguete. Parecia um foguete, mas vai. Vai lá. Recebe. Só recebe. Só recebe. Não. Se eles me darem... Se eles me darem, ele ganha. Ele ganha. Mas a gente tá torcendo que não. Vamos, Matheus. Vamos, Matheus. Confio, confio. Você tentou acertar, Matheus. A bola... A bola veio. A bola veio com o míssil. Não tinha o que fazer. Tô revoltado. Tinha que treinar mais, cara. Vamos pro próximo. Deixa eu ver o que as meninas te diram. O meu McChicken, eu pedi ele sem... Sem o alface e sem a maionese. Só falta tirar o frango. Só o chicken. Só o chicken. Ele adicionou queijo, essa esquisita. Eu adicionei queijo. Gente, eu juro que fica muito bom. Olha como é que ele vem. Assim. Sem nada. E o meu é um clareirão com batata. Acho que sim. Tá enchendo melhor do que eles. Eu acho. Eu acho que eles não perderam nenhum quilo. Você acha que eles perderam um quilo? Impossível. Impossível. Não. Bora continuar aqui. Vamos comer. Comer tudo. E também tem sobremesa. Tá aqui esperando. Aqui ó. Chin Chin. A gente veio treinar um pouco agora de Karatê. Porque a gente tá viciado naquela série Cobra Kai. A gente tá durando. Então a gente tá treinando até uns golpes especiais. E depois a gente vai fazer uma competição. Pra ver quem é mais forte. Eu ou o Matheus no Karatê. Galera, o combo que a gente pediu. Que vinha com batata, hambúrguer, bebida e sobremesa. Dá direito a uma figurinha, né? Um pacotinho. E as meninas também pediram combos. Então agora nós vamos abrir. Vai, Gi. Ai, não veio nenhuma brilhante. Ih, mas veio aqui ó. Ai, o meu veio aqui. Essa pessoa. Essa pessoa aqui também. Ah, que legal. Nenhuma brilhante. Vai, é de você. Bora! Vamos lá. Um, dois, três. Ai, meu veio brilhante. Veio. Meu meu veio. Bota pra gente ser brilhante. Uou. O meu veio ninguém é importante, gente. Nossa, tudo bem. Tem o meu. Pô, o meu veio o Romero no caco. Ele é famoso. Ah, sim. Qual que fez a melhor comida até agora? Acho que é o almoço. Almoço, é. A sobremesa também. Eu vou vencer. Agora eu tô do nada. Galera, chegamos em casa. Agora vamos nos pesar. Vamos ver quanto estamos pesando. Aqui. Hum, eu não lembro. Achei que o ganho foi pouco, Gi. Você lembra quanto eu tava pesando? Acho que eu tava pesando 47, alguma coisa. Alguma coisa, né? Vamos ver. Uou, achei que... Assim, por essa... Isso aqui, olha, eu sinto que foi um pouco aqui. Um, seis meses de gestação. Um, seis, não. Uns três. Uns três. Na bruma leve. Só que agora falta só uma refeição, que é a janta, né? Uma janta. Então a gente tem que caprichar. Porque a gente vai perder. Deixar com chave de ouro. Uma coisa que, assim, seja bem gostosa pra gente comer muito. Muito. Que a gente goste muito. O que você gosta muito, assim? Eu acho que eu gosto de pizza. Hum, mas eu gosto muito mais ainda de doce. Então acho que a gente pode pedir uma pizza e uma pizza doce. Boa. Pra comer pra caraca. Boa. Vamos fazer isso. Chegamos na pista de skate. Meu amigo Luiz não tem experiência nenhuma. Nenhuma. Então hoje, ele vai descer da rampa. Vamos lá. O Matheus primeiro vai demonstrar como que se faz. Vai lá, Matheus. Eu não vou descer por aqui porque é muito perigoso. Então vamos pelo nível fácil que é ali, ó. Você vem aqui, ó. Joga o corpo todo e vem. Jogou, voltou. O skate não veio, mas foi quase. Entendeu? Agora é você, irmão. Uou. Gente, olha essa pizza aqui. Tem muita calabresa. Tem muita. Muita. J, eu acho que é isso aqui que vai ajudar, que vai definir quem vai vencer. Eu acho que eu não vou nem comer a doce agora. Olha a doce. Olha a doce. A doce. Fala sério. Você vai ter que dividir comigo porque eu gosto. Tudo bem. Mas a quantidade de calabresa que tem nessa pizza tá tipo assim, me chamando. Poxa, J, mas tem um pequeno problema. O que é? Tem cebola. Tem cebola não. Tem muita cebola e aquela cebola por dentro. Eu não sei se eu vou conseguir representar. Ele tá preparado. É agora. A manobra mais radical da vida dele. Vambora, moleque. Calma, 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 cara. Calma, calma. Machucou, não. Machucou, não. Machucou, não. Gelou. Traz gelo. J, você consegue. Guerreira. Guerreira. Peguei esse pedaço aqui pra você. É um pedaço que eu acho que é do tamanho que você precisa. Meu Deus. Vai. Vai. Vai, J. Esse aqui pra mim. Vamos lá. Vamos lá. Isso é bom em tudo. Uhum. Uhum. A próxima competição é basquete, já que o skate não deu muito certo. Quem fizer seis pontos, o primeiro vence. E aí, a gente vai ficar bem cansado mais do que a gente já tá. Zona neutra. Zona neutra. E agora? É de três. Uou. 情plica. Dois a zero. Dois a zero. Dois a zero. Uhum. Hehehehe. Quatro a zero. Um. Hehehehe. É, é agora Agora, agora eu tô motivado Pega essa enterrada Vambora, tô no jogo Stephen Curry Stephen Curry Não, não Eu ganhei Eu acho que eu não aguento A gente precisa Eu olho pra ele e sinto que eu não consigo Jay, você é a sua favorita, doce A gente só vai repartir Repartir no meio Metade, metade Isso aqui, olha, eu sei que eu peguei um pouco menos Mas é porque eu não consigo, você come mais que eu Ah, tudo bem, tá bom? O próximo esporte pra gente conseguir perder bastante peso É o frisbee Quem conseguir ficar com mais frisbees na mão, vence Vamos lá Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Foi Ele não pegou nenhum Vamos lá, é a vez do Luiz Então, prepare-se Três, dois, um Vai Três, dois, um E o último Três, dois, um Consegui Vai Jay, vai, vai Um, dois, três Um, dois, três Hum Hum A raqueta é espaço A raqueta, hum Isso vai de lá de göder O Brasil mesmo Hum Boa demais Hum É leite condensado Hum 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 Agora a gente ganha Vai Jay, vai Mais um, mais um bacana 100, 100 Conseguimos 100, Matheus Conseguimos Acho que agora é fazer uma sauna, né? Agora a gente quer a sauna também Vamos pra sauna É bom pra perder os líquidos? Vamos fazer uma sauna Vamos lá Acho que tá saindo muita fumaça Olha isso Tá muito quentinho Vou pegar a câmera aqui pra entrar lá com vocês Caraca Tá verão? Tá muito quente Tá verão? Não sei se vocês conseguem ver Mas aqui a temperatura é de 60 graus 60 graus Tá saindo direto aqui, ó Tá queimando Tá queimando Agora a gente não pode sair nessa temperatura Tomar esse choque térmico A gente vai ter que entrar Vamos devagar, vai Calma, calma Stephanie, desligaçada Stephanie Desligaçada Stephanie Stephanie, desligaçada Stephanie Tá muito gelado Caraca E agora? Vai ter que ser uma vez só Ai, tá muito quente Vai, vai, vai 1, 2, 3 Vai, vai Vai, vai Vai, vai Passa pra lá Eu também vou, galera Vou levar um pouquinho Tá muito frio Tá muito frio Vamos lá Agora ele vem Tá frio demais Tá um gelo A piscina tem um gelo total Mas eu tive uma ideia Do que? Eu acho que a gente tem que fazer uma natação Pra aquecer nesse gelo total É isso E pra gente perder mais ainda Bora nadar Agora vamos fazer uma competição Nadando Ir lá e voltar 3, 2, 1, vai Téguém 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 Eu acho que a gente já fez de tudo pra conseguir perder o máximo de peso. Desde aquela hora, a gente tá sem comer. Então agora é pesar pra ver quantos quilos a gente perdeu. É a hora da verdade. É a hora da verdade. Bom, gente, depois do dia inteiro fazendo exercícios... Ele tá tremendo, ele tá tremendo. A gente sem comer, a gente vai pesar. Nós estamos com o mínimo de roupa possível. É agora. Vamos lá, Matheus. Vamos lá. Eu acho que não atingiu muito. Eu não tô dando muito risco de fato. Não tem nada. É 74.2. 74.2, Matheus. Perdi. Perdi um quilo. Perdi um quilo. Vamos lá. Uou! É isso, Matheus! É isso! É isso! O Matheus perdeu um quilo e meio. Goa, Matheus! Vambora! Vambora! Eu comecei esse vídeo com 50.8, né? 50 quilos e 800 gramas. E agora, vou subir na balança pra ver quanto eu tô pesando. 52 e 200! Uou! Quantos quilos eu ganhei, gente? Você tava conseguindo... 1,4. 1,4? Achei bom, hein? E agora o Matheus perdeu mais. Mas você perdeu quanto? O Matheus perdeu 1,6 e eu perdi 1. Se ela ganhar mais de 1, ela bence. A Giovanna tem que perder 1,2. Se ela... Não, não. Se ela ganhar 1,2, ela bate. Mas eu tenho certeza que... A gente já ganhou. A gente fez muito exercício. Eu confio na gente. Vai lá, gente. Vai lá. Uou! 48! Gente, eu quase bati a minha meta de 50 quilos. Sim, gente. Ela tava com uma meta de 50 quilos. Gente. Não chegou, mas... Não cheguei, mas cheguei quase lá. Se eu tivesse a mesma alimentação, mas alguns dias... Mas não, não é uma alimentação muito boa, né? Tá, e quantos quilos você ganhou? Eu tava com 46,5. Agora tá com 48,1. É... 1,600. Iaah! Venceu, gente! E eu só precisei comer. Foi mais fácil com eles. A gente tem que fazer a parte 2 desse vídeo, com os tubarões comendo. Aí eu quero ver quem segura a gente. Eu acho que agora eu vou ter que fazer uma sauna. Caraca! Que isso? Amante! É pra prêmio? A bruma leve das paixões que vem de dentro... Bom, galera, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Um super beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL